Salve galera do Vini Buggy! E hoje pessoal estamos na Disney de Paris com a Lua Oi gente! E com a Belinha Oi! É isso aí, nós vamos fazer um esconde-esconde muito legal aqui É o parque da Disney? Exatamente Ai que legal, eu sempre quis Só que tem um probleminha pessoal Qual? O parque é muito grande né, como é que eu vou encontrar vocês? Ah, se vier É, vocês vão ter que dar umas dicaszinhas Então eu criei um grupo no Whatsapp Onde está nós três e vocês vão mandar algumas fotos a cada uma hora Pra eu tentar encontrar vocês Ah, esconde-esconde por localização com foto Exatamente Adoro Então tá certo, vou correndo aí que eu vou começar a contar Você vai procurar Tá Um, dois, três e vai Um, dois, três, quatro Vamos lá pessoal, eu tenho pouco tempo pra me esconder E eu levo o esconde-esconde por localização muito a sério Eu preciso vencer Aonde eu vou me esconder? Me ajudem dando sugestões Olha o que eu encontrei pessoal Uma cabine telefônica Eu acho que se eu entrar aqui o Vini não vai me achar Que tal? Eu fico aqui e além de tudo é um lugar quentinho pra me amparar do frio Mas tem essa transparência aqui Que eu acho que se o Vini vier de lá Ele vai acabar me achando Bom gente, eu não faço a mínima ideia de eu se esconder Até porque o parque é imenso Então eu vou procurar algum lugar muito bom Com a menina ali tem um brinquedo do Stitch Não sei se é um brinquedo, mas alguma coisa do Stitch Mas lá é bem aberto, eu acho que não funciona pra se esconder lá A Disney, ela é vingante Então o que eu pensei? E se esconder na área do parque que eu mais gostei Que é a área dos Vingadores Eu acho que lá vai ser uma boa opção pra se esconder Então eu vou correr pra lá E daqui a pouco eu volto com vocês quando já tiver chegado lá É pessoal, a cabine telefônica não vai ser um bom lugar Então eu vou procurar Acabei de achar um carro Um carro sensacional Olha que incrível Um carro de picolé Se eu me esconder aqui embaixo Acho melhor não, o chão tá molhado demais Eu acho que eu vou me molhar bastante Mas eu fico aqui atrás do carro Muito disposto Ah, eu posso entrar nessa loja e fingir que sou um dos manequins? Não Cheguei aqui na área dos Vingadores Olha só que legal, gente E eu tenho que procurar algum lugar por aqui pra se esconder Porque eu acho que aqui vai ser um dos melhores lugares O lugar pra se esconder não falta, né? O problema é que aqui é tudo muito aberto Então vai ser muito fácil do Vini Bug me achar Principalmente com as fotos, né? Porque tem muita gente Eu acho que sem as fotos eles não iam me achar Mas com as fotos, talvez ele me ache Eu vou pra um lugar mais movimentado E mesmo eu mandando as fotos O Vini Bug vai pensar que eu não tô lá Porque tá muito movimentado E aí ele não vai me achar no meio do pessoal Gente, olha aqui tem um destino É aqui, ó Muito legal Acho que eu vou esconder em algum lugar que não tenha brinquedo Porque Vini Bug pode deixar que eu tenha algum lugar que tenha brinquedo Mas não, eu tenho um lugar que não tem brinquedo Gente, esse lugar aqui parece ser muito bom Hum, olha Mas é que é muito aberto E eu acho que eu não posso entrar aqui Tem uma plaquinha bem ali Acho que essa área é restrita Olha, eu vim aqui, mas é a saída de um brinquedo Já sei Dentro da loja Na loja tem brinquedos, obviamente Mas, né? Tem brinquedos Tem brinquedos pra vender É um brinquedo pra gente brincar É restaurante Mas tem a loja, eu devo lá Olha, gente, aqui tem várias canecas A Vale do Thor Da vizinha do Capitão América A Pantera Negra Homem de Ferro Garrafa do Homem-Aranha Acho que aqui é o lugar perfeito pra esconder Vou ficar bem aqui A gente só deve ficar graças aqui 98, 99, 100 Lá vou eu, hein? Pessoal, já fiz a contagem, né? Tô procurando elas Mas com certeza eu não vou conseguir encontrar sem foto Então eu tô dando só um tempinho aqui pra começar a pedir a primeira foto a elas Pessoal, eu vi aqui que tem uma apresentação do Stitch E a Belinha gosta bastante dele, hein? Será que ela tá lá por dentro? Eu acho que era um bom lugar pra ela se esconder Porque ela é louca pelo Stitch Pessoal, eu vi aqui que só começa o show às 12h40 Então com certeza ela não vai tá ali, né? Menos um lugar pra procurar Vamos para outro Olhem só o que eu acabei de achar É tipo a Torre do Terror Um hotel assombrado, provavelmente O Vini jamais me procuraria num hotel assombrado Porque ele sabe que eu sou medrosa Mas eu posso surpreender e ficar corajosa Só pra vencer no esconde-esconde com fotos por localização Então é pra lá que eu vou Essa aqui é a parte de trás da torre, olha Acho que aqui o Vini não vai me encontrar Encontrei um lugar perfeito E eu acho muito difícil ele me achar Olha ali se esconder melhor do que eu Essa eu vou vencer E esse aqui é o Parque Disney Studios de Paris Tem outro parque aqui Esse aqui é menorzinho Então eu acho que ainda consigo encontrar ela Se fosse outro que é maior, não daria não Mas olha só o tamanho desse, hein? E ainda tem muita entrada lá pra frente Também pra lá, pra lá Galera, ali atrás, como vocês podem ver Está o Hotel de Terror Então, eu sei, tenho certeza Que a Belinha e a Lua não vão estar ali Por quê? Porque elas são muito medrosas Então vamos para outros lugares Galera, eu vou entrar aqui Porque é um lugar quietinho Que tem comida e confortável Esse é um ótimo lugar para alguém se esconder E olha só como aqui é bonito Tem muitas lozes Tem lugar pra se sentar E tem muitos lugares pra se esconder E tem lojas de comprar coisas Que a Belinha adora Vamos ver se ela está por aqui Deixa eu ver se está por aqui Nada Aqui também Ih, aqui era um bom lugar pra se esconder, hein? Não está Olha aqui, opa, legal Tá, foco, vamos lá Nossa, essa loja é gigante E tem várias outras lojas dessa no parque Eu acho que realmente Só quando ela mandar a foto Eu vou conseguir saber Onde é que ela está Tá, pessoal, já mandei Num grupo que é pra elas mandarem foto Tá certo? Já passou o tempo da primeira foto Vamos aguardar pra ver onde é que elas estão Eu já saí porque descobri que elas não estão aqui, né? Como vocês viram, a Belinha mandou de alguma loja Era coisa de vender E a Lua está em algum lugar externo Está em algum lugar fora Porque ela mandou de um trailer de comida Com certeza não está dentro de algum lugar, hein? E eu estou com muito medo dele me achar Porque eu mandei de uma foto Aqui é ali, ó Daqueles negocinhos aqui Que esse é um negocinho aqui E tem uma telha de aranha Só que eu não sabia que era esses negocinhos aqui Depois eu queria dar que era esses negocinhos aqui E que tinha uma telha de aranha Eu não tinha visto isso antes Ou seja, eu já entreguei praticamente O lugar que eu estou, né? Mas, olha, gente Comenta aí embaixo se você é fã do Homem-Aranha Do Vingadores Que aqui tem muita coisa deles Olha só pra ele Pelo menos no primeiro lugar É só de uma em uma hora Que eu vou ter que mandar a foto Pelo menos isso, né, gente? Mas eu tenho que pensar Quando eu vou mandar na próxima foto Porque tem os pirulitos ali Que tem em toda a loja Acho que na próxima foto Vai ser que eu vou mandar Olhando a foto que a Belinha enviou Parece que ela se escondeu em uma loja Muito esperta Porque aqui o que mais tem é loja Eu continuo aqui achando Que eu fiz uma boa escolha Estando aqui ao lado da Torre do Terror Só espero que nenhuma assombração apareça Pessoal, olha ali Acabei de encontrar um trailer de comida Eu acho que é ele Que é a Lua, tá perto Vamos lá Olha ali, olha ali A Belinha esbancou Eu acho que a Lua tá aqui por perto, hein? Esse é o trailer que ela mandou a foto Tenho certeza Então ela deve estar por aqui Ah, não, pessoal Acabei de ver aqui Que o nome desse trailer É diferente do que ela mandou Mas ele é bem parecido Me confundiu muito Não adiantou de nada Só perdi tempo Gente, eu já tô muito cansada Mas passou muito tempo E até agora nada Galera, eu vou pedir outra foto agora E aí eu vou ficar esperando aqui Olha só Ao lado de um mapa, né? Porque aí quando elas mandarem Fica bem mais fácil Que eu ficar olhando o mapa aqui E vou diretamente pra onde elas estão Se eu conseguir descobrir Pra onde elas mandaram a foto, né? O menino mandou uma mensagem No grupo Acho que é pra gente mandar outra foto Galera, não tão ajudando muito Essas fotos das meninas Eu acho que realmente Eu não vou conseguir encontrar elas A Nalu mandou aí um nome Japonês, chinês Eu não sei falar Japonês, chinês Aí lá embaixo tem assim Hollywood Tower Hotel Hollywood Tower Hotel Não acredito A lua foi para o hotel assombrado Ela tá dando a vida mesmo, hein? Ai, será que eu tomo sorvete antes de ir pra lá? Galera, acabei de chegar aqui Essa é a entrada do hotel do Terror Só que eu não vou pela frente Eu vou pelos fundos Por quê? Porque fica mais fácil Eu acho que encontrar ela Ela não iria estar ali na frente, né? Então vamos lá pelas portas O que é isso ali? O que é isso ali? E eu... Pera aí Ah, interessante Se isso tá aqui Ah, alguém tá aqui Achei você Ah, foi a primeira a ser achada Você não achou a velhinha ainda? Não, ainda não Ah, não, Vinho Eu fiz um lugar que foi o melhor Como é que me deixou? Lua, vem cá Eu acho que você foi muito boazinha Porque você sabe que o hotel... O hotel não O parque é muito grande Porque olha Você mandou isso aqui Aí você mandou as palavras em japonês Você deve ter pensado Ah, ele não sabe falar japonês e chinês Mas olha pra baixo Tem um nome aqui, ó Hollywood Tower Hotel Isso mesmo O nome que tem lá em cima E olha Se você não manda essa foto Eu jamais iria descobrir Que você tava aqui Foi a primeira coisa que eu falei Eu falei assim, ó A lua e a belinha Não vão pra perto daquela doi Porque ela é muito, muito aterrorizante Eu fui super corajosa doa Foi mesmo Deu a vida mesmo Ainda na parte de trás Do hotel assombrado, hein? Tá, agora eu vou atrás da belinha Ela mandou uma foto Eu lembrei de uma coisa agora Quando a belinha mandou uma foto Tem algo do Homem-Aranha E eu... Era na loja Só que era uma coisa do Homem-Aranha Que tava vendendo Onde é que tem Homem-Aranha? Na parte dos Vingadores Tem no parque Tem uma parte só de Vingador aqui Vamos lá Tá, pessoal Pedi pra lua começar a filmar aí pra mim Pra vocês verem melhor Olha só Essa aqui É a parte dos Vingadores Tem certeza que ela não tá ali Na parte do Stitch? Não Eu já fui lá, tá certo? Foi a primeira parte que eu fui Só que não tinha espetáculo ainda Ela não tava na fila E não tinha espetáculo Não tinha como ela entrar lá Eu tenho certeza que ela tá aqui Sério? Vamos ver a terceira foto Que é agora pra ela mandar, tá certo? E aí a gente vai definir Eu tenho certeza Olha, acabei de encontrar uma loja Que tem coisa do Homem-Aranha E parece aquelas aranhazinhas Que ela mandou na foto Na primeira E olha Tem também ali, ó O Jato dos Vingadores Acho que a Belinha não iria entrar nele, né? Acho que não Tá, vamos entrar nessa loja aqui Porque a Belinha gosta muito de loja Desde o começo Eu acho que ela tá em uma loja Eu também Desde o começo Pessoal, eu pedi outra foto pra Belinha E dessa vez eu tenho certeza É essa loja que eu encontrei agora O que foi, Lua? É, lógico Olha só Olha o piso Eu mando no cartão aqui, ó Bem em frente Dá pra me ver A saída e a entrada da loja Que é a mesma, né? Mas dá pra ver E aí Dá pra ver quando ele entrar E quando ele sair Olha, Lua Olha o piso E o piso que ela mandou Tem coisa Pra vender É loja Dá certo? Ela tá abaixada aqui em algum lugar É, ela tá escondida aqui em algum lugar Vamos procurar ela aqui em cá Olha, parece com aquelas coisas Na foto que ela mandou E eu vejo que ela tá aqui Ela tá muito bem escondida mesmo, hein? E tem muita gente Fica difícil encontrar Tô vindo à loja do Binibudo E eu vi ele entrando bem ali na porta Ou seja Ele tá por aqui Eu espero que ele não me encontre Olha ele bem ali, gente Olha aqui Ai, meu Deus Vini, eu acho que ela não tá aqui não, hein? A foto que ela mandou Parecia ser perto daquele balcão de vendas ali Sério? Será que ela tá aqui atrás? Hum, acho que não, hein? Lua, não tem outro lugar Só tem essa loja agora Gente, cadê ele? Cadê ele? Espero que ele já tenha ido embora Ah, não Eu tô escutando ele Ai, meu Deus Gente, ah, não Ah, não Olha ele ali, gente Aquele aqui, ele Ai Ai, gente Olha aqui, ó Sabia que ela tava aqui Essa última foto foi muito boa Sério Ah, Beli, vem Você me ajudou bastante Ela se esconde muito bem, sério Na verdade, eu acho que ela tava cansada de se esconder Porque eu demorei muito tempo Ela é, sério A Beli é sempre a melhor se esconder Ela sempre é a última a ser encontrada É, olha Sabe como eu descobri que você tava aqui? Porque eu vi que tem a coisa pra vender Que era no Vingadores E depois no final O piso E você adora lojas, não é mesmo? É, isso aí eu disse no começo A Beli vai ter uma loja Que ela adora lojas Mas eu pensei que você tá numa loja do Stitch Que você é doida pelo Stitch É, mas a parte dos Vingadores É uma das partes mais modas do parque Aí eu pensei que você não ia me achar Por conta que tem muita gente Hum, eu falei também Isso não foi logo Que tem muita gente É Foi muito difícil conseguir achar a Beli É isso aí, galera Se inscreve no canal Deixa o like e comenta aí Quem se escondeu melhor Eu acho que o da Lua foi boa Mas ela deu o vacilo de mostrar o nome E a Belinha, como sempre Muito boa de esconder Mas ela também Deu uma ajudinha na foto, né Belinha? É isso aí Se inscreve no canal Deixa o like e valeu E vocês Fui E aí E aí Tchau, tchau